Eu sou o Rafael Bittencourt do Angra E fica ligado aí que vocês vão saber as novidades do Angra E o que a gente está pensando em fazer no nosso futuro Valeu galera Aqui a pouco Olha lá, olha lá Bom, o Angra não acabou né Passou por um momento de crise né Aliás uma crise que Estamos com o programa de recuperar ao máximo Mas, inclusive eu e a equipe Estivemos bastante desanimados no último tempo Mas os fãs tem nos dado bastante força Bastante incentivo para continuar Com o Angra, com o estilo e tal Que é uma coisa que a gente já queria né E então, o Angra não acabou A coisa vai continuar Inclusive tem talentos aí desconhecidos Brasileiros Que precisam ser descobertos E que são frutos De uma semente que o Angra plantou né São oito anos de banda E muitos músicos Hoje tem uma formação onde o Angra é uma influência E eles são frutos da nossa fornecimento E nós estamos indo atrás disso Então, para dar continuidade A situação com os outros três integrantes É difícil a gente falar Porque faz uns dez meses Que a gente praticamente não se fala Porque eles tiveram uma atitude de se resguardar E aí foram lá e assinaram a rescisão no contrato Que eles tinham com o empresário da banda E nunca nos comunicaram que estavam saindo da banda Ou qualquer coisa assim Então por isso que também Essa separação foi mais ou menos Uma surpresa para a gente Que o fim da banda foi dessa forma Foi uma coisa bem chata assim para a gente Então a gente pode dizer que não teve nenhuma briga Nenhuma grande discussão Foi até muito pelo contrário Foi uma coisa silenciosa Que se acabou assim Nas escuras né O nome era dos seis integrantes Dos cinco integrantes e do empresário né E aí eles saíram abrindo mão do nome Então acabou que ficou o nome Meu e do Rafael e do empresário Foi até um nome que o Rafael criou Então a gente gosta muito do nome Para a gente significa muito né Foram vários anos trabalhando com esse nome E a gente realmente gostaria de continuar com ele E os fãs estão dando todo o apoio para a gente Para a gente continuar com o nome né Inclusive mesmo que tenha um prejuízo inevitável né Daqueles que tem muito apego à formação e tal Vai ser inevitável de qualquer maneira Vai haver um prejuízo para todas as partes Mas para a gente seria ainda um prejuízo maior ainda Emocional e de vínculo com toda a nossa carreira Com tudo que a gente criou E que esse nome representa Bom, o processo de seleção Na verdade acabou de começar né Uma coisa bastante recente Eu e o Kiko também fomos surpreendidos por essa história toda E a gente por enquanto estamos ouvindo os CDs De gente que já está aí na profissão De músicos profissionais Para fazer uma seleção Para uma posterior audição né Inclusive a gente tem a ideia De fazer isso num estúdio A audição final com os finalistas Vamos dizer Dessas audições Chamar os nossos fãs Que nós estamos valorizando muito a opinião deles Para o estúdio Para dar opinião Os jornalistas Estão convidados a participar desse processo de seleção E também as gravadoras Que tem total direito A essas alturas De participar conosco No processo de seleção né Então nesse primeiro momento Só os CDs que a gente está ouvindo Não chegamos a fazer uma audição ao vivo de ninguém São pessoas que tem na formação o Angra E que tem o estilo na veia Que tem paixão por isso Tem paixão pelo trabalho do Angra E que estão dando sequência E que valorizam a música pesada Bem trabalhada E que estão também lutando para que o mercado Da música pesada Do heavy metal em geral Se fortaleça aqui no Brasil E no mundo todo E que a gente continue Sendo representantes Que o Brasil continue sendo representantes Da música pesada No cenário internacional A gente vai procurar pessoas Que se identifiquem ao estilo Isso já significa Que são pessoas próximas ao estilo Do André, do Ricardo e do Luiz Mas a gente não vai procurar clones de ninguém A gente vai procurar músicos experientes E que tem a sua própria cara Mas já que estamos falando de um estilo musical Obviamente vai ter uma série de semelhanças Na hora de fazer a música Então para os músicos que estiverem interessados Vai mandar o material para a gente Para a gente dar uma avaliada É só mandar para a caixa postal 608-010-59-970 De São Paulo Tá legal? Manda aí que a gente vai ouvir Toda a atenção O trabalho de vocês E a gente vai ficar Na conclusão legal Melhor No momento a gente está fazendo uma pré-produção Das composições Começando a juntar algumas ideias Reorganizando algumas ideias Que a gente já tinha Porque o que o termo costume já de compor Ela faz anos Então a gente está reorganizando material antigo Tendo ideias novas Botando para fora essa nossa ansiedade Com relação a toda essa história E a nossa vontade de continuar A nossa paixão pela profissão A gente está tentando colocar tudo isso para fora E de uma maneira Bem dentro do estilo e tal Que a gente já tem de compor e tal E... É isso Mas eu acho que previsão para lançar Acho que só daqui a um ano mais ou menos Certo Mas eles se dividem um pouco Assim Num sentimento de frustração Por terem investido tanto a atenção O carinho A todos nós E aos discos do Angra e tal E de repente se sentem um pouquinho Traídos Pelo... De repente terem sido deixados Terem sido largados Mas como o carinho é muito Eles têm apoiado a todos Eles têm nos amparado Amparado aos três que saíram E eu acho principal agora Que eles não tomem partido Não procurem culpados Porque não há Foram uma decisão deles E uma coisa Que se encaminhou para isso E os fãs têm Por enquanto não tomado nenhum tipo de partido E apoiado e tal Inclusive nos dando muito apoio A mim e o Kiko Por toda essa situação Que de repente foi colocada para a gente Sem a nossa participação Sem a nossa colaboração A gente tem bastante fãs Na Europa e no Japão principalmente Mas já que foi uma coisa recente Essa partilha A gente está agora que sentindo a reação dos fãs E estamos tendo bastante contato via internet Provavelmente a gente deve fazer uma viagem para a Europa Para ter de perto esse contato com os fãs Que a gente acha bastante importante Os fãs que têm nos apoiado Eu acho que o incentivo dos fãs É a principal razão de estar nos motivando a continuar Porque na época de toda essa história Eu fiquei quando nos sentimos bastante excluídos E a gente se desanimou bastante E os fãs estão nos incentivando ao máximo A continuar o que foi começado A manter o estilo A manter o padrão A manter o heavy metal nacional lá fora E sendo representado E especialmente porque nós temos muitos talentos Aí no Brasil E que começaram muitas vezes motivados pelo ano Então a gente está sendo uma boa maneira Da gente dar continuidade a isso A gente vai fazer o melhor possível Para trazer boa música para vocês de novo Em breve